Yeah, isso troca alegante demais Te mostrando como que na cena a gente faz A madara te deixa pra trás Virei o demônio de toque, tá brilho Chegou, anu era e não para jamais Só fude soco toda hora, igual troca de flow O careca não deixa nem Anuide que é o bicho e lança logo o bancai Lá diante, baque que bate nesses violenta Honda, cê sabe, é vários movimentos Eu faço assim igual e você nem tão vendo Muralha da China, não passa por sim É o que que domina Teu coração não tá batendo A casa te deixa foi logo sofrer Oi, oi, yes, sir